E aí pessoal, hoje eu vou mostrar alguns jogadores que eu tenho no eFootball 2024. Eu jogo desde quando era o PES 2020. A maioria dos meus jogadores estão sem contratos, entre eles alguns que eu utilizava, como o Kaká, Iniesta, Fernando Torres, Maldini. Comprei o pack do Messi 103, mas achei ele bem fraco. Em uma box, tirei o cambiaço que é um bom marcador. Tenho muitos jogadores destaques da semana, que são muito bons, como por exemplo o Muziala, João Cancelo, San, Dybala e entre outros. Esse é o meu time titular atualmente no eFootball, mas eu mudo bastante. Jogo no estilo contra-ataque, a minha formação é a 4-3-1-2, e o meu treinador é o Cristo Valbuena, que é o Diego Simeone do Atlético de Madrid. O goleiro do meu time é o Peter Cech, que é o melhor do jogo. O meu lateral direito é o João Cancelo, que é muito bom. O meu primeiro zagueiro é o Nata Ake do Seri, que é mediano. O meu segundo zagueiro é o Nesta, que é o melhor zagueiro que eu tenho. O meu lateral esquerdo é o Saka, melhor que o Denvins ele é. Eu jogo com três volantes que têm técnica para sair jogando, que são cambiaço, Rodrigo e Gundogan. O meu meia atacante é o Messi, que é bom, mas poderia ser melhor. Os meus dois centroavantes são o Haaland e o Mbappé. O meu banco de reservas tem o Phil Foden, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Neymar, Bellingham, Petiti, Isoboslay, Muziala, Sun, Salah, Pedri e Albert Ferrer.